Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça de Deus Estamos aqui com a Igreja Jardim Real, que hoje estão saindo daqui classificados, né? Acabaram ganhando de 7 a 2. Estou com o jogador Kleber, camisa 11, e o Alan, camisa 7, da Igreja Jardim de Real. E foi um jogaço, hein, meninos? E eu queria que vocês comentassem como que foi o jogo de hoje. Ah, pra gente foi um jogo que a gente achou que ia ser um pouco mais flutado, mas depois que começou o jogo a gente viu que ficou um pouco mais tranquilo. Mas a gente contou bastante com a união e a capacidade de cada um dentro de campo, e graças a Deus deu tudo certo. E você, jogador Alan, o que achou do jogo de hoje? É que nem o Kleber comentou, né? A gente pensou que ia ser um jogo mais difícil devido à tensão, né, antes do jogo, mas graças a Deus conseguimos desempenhar um bom trabalho e sair com a classificação. E meninos, os 7 gols, já estou sabendo que cada um acabou fazendo um. Conta como que foi esse jogo, esse gol? Ah, eu peguei ali na saída de bola, consegui chutar de primeira e consegui acertar o chute, e graças a Deus consegui fazer o gol. E você, Alan? O meu foi mais simples, o Jeco brilho escanteio, eu consegui se antecipar e coloquei a bola pra dentro. E vocês esperavam esse placar de hoje? Esse placar elástico? Não, a gente não esperava, igual eu falei, foi mais depois que começou o jogo que a gente viu que a gente ia conseguir colocar um pouco mais de pressão e raça, e conforme o jogo foi decorrendo, a gente conseguiu o resultado. E como que está o coração para as próximas fases? Ah, sempre tem um pouquinho de ansiedade, né, mas colocar o que a gente sabe fazer dentro de campo, pra que dê tudo certo, com fé em Deus. E meninos, no ano passado vocês chegaram quase, né, quase lá, ficaram em segundo lugar, tão confiante da taça esse ano? Ah, a gente tá confiante sim, a gente tem que ter a confiança em cada um, né, e é isso. E como que tá o coração? Tá dando pra se divertir? Tá sim, campeonato bem organizado, bem legal, parabéns pra toda a equipe organizadora, e vamos lá pra semi, né? É isso aí, meninos, parabéns pelo jogo de hoje, viu, e boa sorte aí pra próxima fase, e rumo à taça. Obrigado. Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça de Deus.